Esse painel foi feito com folhas de papel. Sim, a noivinha vai nos ensinar e você vai aprender agora. Você precisa de quatro folhas de papel color set. Você vai colar de duas em duas, tá? A gente usou cola branca, mas cola bastão é muito melhor. Pronto, ó. Duas folhas, tá vendo? E agora você vai juntar os quatro pedaços. Passa a cola e pronto. Tem que ficar assim, uma folha bem grande. Agora você vai na ponta da folha pra ela virar um triângulo, tá vendo? Amassa pra fazer a linha, ó, bem certinho do triângulo. Depois você abre a folha e corta o triângulo. Dessa forma você vai ter dois triângulos. Agora você vai fazer uma medida de dois dedinhos ou um dedo e vai dobrando toda a folha, tentando alinhar ali no mesmo tamanho. Depois você vira a folha e faz isso do outro lado. E vai fazendo até chegar ao fim. Já tá quase acabando, né? E aí você vai pegar a pontinha e vai colar. Depois você precisa juntar ao meio. Junta ponta a ponta. Faz a medida bem certinha, ó, pra ela ter um acabamento bem bonito, tá? Depois você vai passar a cola na parte de dentro da folha. Porque aí você vai precisar colar essas duas pontas, ó. Colou, bem coladinho, apertou, abriu a folha e está pronta. Aí você faz várias, de vários tamanhos, de vários modelos pra você montar aquele painel. Esse é o modelo maior. Música 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 Música